Gurizada, família, é férias, é economia aqui na Disneylândia Brinquedos, olha só, promoção, ó, Imaginext, linha Imaginext, olha esse aqui, ó, Torre do Feiticeiro de R$ 209,99, só por R$ 99,99, vários os brinquedos da Imaginext, olha aqui, ó, de R$ 99,99 por R$ 59,99, é a linha da Fisher Price, que é da Mattel, com excelentes preços, olha só essa Barbie de coleção, ela é do modelo 2014, olha que lindíssima, e olha o preço, gente, de R$ 219,99 por R$ 129,99, olha esse jogo aqui, o jogo Uno, né, da Barbie e da Polly, todos eles, ó, Hot Wheels, R$ 4,99, esse jogo aqui também, ó, Angry Birds Space, que você conhece aí no celular, tem um jogo físico aqui, de R$ 189,99, olha o preço, bota palmas aí, R$ 69,99, E também tem Hot Wheels, vem correndo aqui, mostram Hot Wheels aqui, todos eles, ó, de R$ 7,99 por R$ 5,99, são muitos os modelos, Meia Praia Itapema, aqui em Balneário Camboriú, na Rua 10, número 303, com fone 3264, 6583, são 249 itens em super promoção de férias, aqui na Disneylandia Brinquedos!